Então eu peço que você abra sua apostila na página 45 e nós vamos revisar agora usando a apostila, algumas pessoas reclamaram que eu não segui exatamente a sequência, então agora nós vamos revisar seguindo a sequência e vamos entrar na aula de hoje também, ok? Então na página 45, o primeiro pensamento que a gente tentou trabalhar é que Deus se move, Ele trabalha por meio da oração intercessória, esse princípio tem por detrás dele o pensamento de que Deus trabalha por meio de comunhão e a oração intercessória é uma das maneiras que nós podemos expressar essa comunhão através da qual Deus se move. Então o primeiro ponto é o mistério da intercessão, por que a oração é um mistério? Porque ela é algo majestoso e grande e ao mesmo tempo tremendamente simples, isso é o que significa o mistério da intercessão. Se você ler Apocalipse 5, do 8 ao 10, você vai ver uma cena que descreve o céu e no céu agora está acontecendo aquilo que está descrito ali e o que está descrito aqui ao redor do trono de Deus tem oração e adoração incessante. Pessoas estão adorando, seres viventes estão adorando, anjos estão adorando, milhares e milhares, milhões e milhões, as almas dos santos que já partiram e estão com o Senhor, estão adorando ao Senhor e orações são oferecidas, não pelos anjos, porque anjos não oram, mas os anjos e os seres viventes, os anciãos, eles têm arpas que têm a ver com a música do céu, mas eles também têm taças que têm a ver com as orações que os santos fazem na terra e são acumuladas no céu e depositadas diante do trono para que o Senhor responda. Então, esse lugar no céu, o trono de Deus, é o centro governamental do universo. Deus estabeleceu que o centro do seu governo vai ser circundado pela realidade de adoração e intercessão. Por quê? Porque Deus decidiu que o seu governo irá ocorrer através do processo de adoração intercessória. Seu trono é circundado por essa realidade. Então, o que é adoração? É concordarmos com quem Deus é. Então, por que os seres viventes estão continuamente adorando a Deus diante do trono? Porque eles estão vendo aquele que está assentado no trono. Toda adoração é uma correspondência a algo que eu vejo. É uma resposta relacional à revelação de quem Deus é. Obrigado. Então, a adoração é uma resposta relacional à revelação de quem Deus é. Nenhuma comunidade vai ter uma adoração mais profunda do que a sua teologia. A teologia ou a doutrina sobre Deus e sobre Cristo de uma comunidade forma o teto até onde vai a adoração. Não existe como ter uma adoração mais alta do que a teologia. Aqui, teologia no sentido de fato da palavra, de teo, de Deus, estudo sobre Deus, compreensão sobre quem é Deus. Então, aulas como essa do Arlindo, estudo como esse que o Arlindo tem feito sobre a glória de Jesus são essenciais para fundamentar uma adoração mais alta. Você pode mudar a guitarra, a batida, a bateria, as músicas que você cantar. Você pode cantar músicas de outro ministério mais legal, mais ungido, não importa. O fato é, qual é a compreensão daquelas pessoas sobre Deus? Isso é que vai definir a adoração. Não importa o que elas estão falando, importa o que elas compreendem. Será que elas compreendem o que falam? Então, a adoração é uma resposta que nós damos a uma revelação de Deus, que tem a ver com a compreensão e também com uma experiência direta, não mediada no meu espírito. Então, isso está acontecendo no céu agora. E a intercessão é concordarmos com o que Deus disse que iria fazer. Ele tem um plano e Ele quer fazer algo. E a intercessão é quando nós olhamos para esse plano e concordamos que Deus é fiel e passamos a interceder. Por que em uma reunião de oração é importante nós começarmos com a adoração e depois termos a intercessão? Porque através da adoração, nós somos lembrados a respeito de quem Deus é. E quando nós somos lembrados sobre quem Deus é, nosso coração é inflamado com confiança para orarmos por aquilo que Ele quer fazer. Nossa fé aumenta para acreditar que Ele vai fazer aquilo que Ele prometeu fazer. Por isso é que eu costumo sempre, quando eu estou dirigindo uma reunião de oração, começar com a adoração e depois a intercessão. Ok? Ponto de número 2. A criação e a intercessão. Então, em Gênesis 1 fala que Deus criou, no princípio Deus criou os céus e a terra. Mas no Salmo 33 vai dizer que Ele fez isso pela sua palavra. E em Hebreus 1, 3 vai dizer que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E em Colossenses 1, 17 diz que através de Cristo tudo subsiste, permanece existindo. Em João 1, do 1 ao 3 diz que Ele é a palavra e através dEle tudo o que foi feito se fez. Então, nós entendemos que quando Deus criou os céus e a terra, Ele criou pela sua palavra. E Jesus é essa palavra que criou os céus e a terra. Mas Ele não é só uma palavra. Ele é uma pessoa que proclama a palavra que está no coração do Pai. Portanto, assim como é a intercessão, foi a criação. Jesus, na comunhão da trindade, foi aquele que falou a palavra em Gênesis e o mundo foi criado. E esse é o princípio primordial que rege o funcionamento da intercessão no mundo espiritual. É falarmos para Deus aquilo que Deus nos disse para falarmos para Ele. É proclamarmos a vontade de Deus nas regiões celestiais. Porque através disso o Espírito Santo carimba, testifica essa palavra. E essa palavra acontece, ocorre. A intercessão então é falar para Deus. A própria palavra que Deus já me disse. Isso é a intercessão. É falar a palavra de Deus de volta para Deus. Isso é a intercessão. A intercessão não é falar qualquer coisa que vem na minha cabeça. A intercessão tem a ver com estar posicionado diante de Deus para que o plano dEle ocorra. E não simplesmente as minhas vontades, mas a vontade dEle. E a vontade dEle está expressa na sua palavra. Por isso é que nós oramos a palavra. E não simplesmente minhas ideias. Em Mateus 4, do 4 ao 10, Jesus enfrenta Satanás no deserto. E nesse enfrentar, Ele sempre pronuncia a palavra para essa batalha. Ou seja, a arma de Jesus na batalha espiritual foi pronunciar a palavra. Ok? Em Efésios 6, 17, diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Então nós usamos essa espada para enfrentar o mal, enfrentar o inferno. Em Isaías 49, 2, diz que o Senhor tem na sua boca uma palavra. E essa palavra fere. Em Isaías 11, 4, a mesma coisa. Ele vai ferir a terra e, obviamente, liberar julgamento pela palavra da sua boca. Em Josué 1, 8, o Senhor fala para Josué sobre a conquista da terra. É tremenda essa passagem. Ele fala para Josué, permaneça meditando nessa palavra. E falando, não cesse de meditar e não cesse de falar a palavra dessa lei. E então você vai conseguir prosperar. E prosperar, basicamente, ali em Josué significa que você vai conseguir conquistar a terra. E permanecer nessa terra. Por que é que Josué precisava meditar e falar a palavra para conquistar a terra? Não é que Deus estava no céu, tipo com uma planilha, pensando, ah, não meditou na palavra. Ganhou a estrelinha, vai conquistar a terra. Deus não tem esse tipo de capricho, esse jeito de agir. Deus não é desse jeito. O fato é que a palavra que criou os céus e a terra, havia criado aquela terra que eles estavam entrando. Por isso ele precisava proclamar aquela palavra e meditar naquela palavra, para que nas regiões celestiais se abrisse, para ele entrar e conquistar aquele lugar. Aquela terra não iria reconhecer Josué simplesmente, mas iria reconhecer a palavra que Josué proclamava. Então a conquista da terra de Canaã se deu através da proclamação da palavra. Por isso que Josué poderia ser o líder. Porque ele meditava e falava aquela palavra constantemente. Aquela terra foi criada pela mesma palavra que Josué falava. Entendeu? Hã? Não é pensamento positivo, porque é a realidade. Pensamento positivo, qual é a diferença de pensamento positivo disso que eu estou falando? O pensamento positivo é pensar sobre uma mentira até que ela se torne verdade. E nesse aqui não. Esse aqui é pensar numa verdade até que se torne realidade. É diferente. Ok? Então, ali no ponto 2, Jesus é a palavra, pois ele é aquele que anuncia a palavra que expressa os planos do Pai, da mesma forma que foi na criação. Deus hoje ainda libera o poder do seu espírito quando seus filhos declaram sua palavra. Claro, não é só declaram, também obedecem, obviamente. De maneira nenhuma eu estou pensando em declarar sem obedecer. Não existe possibilidade disso. Eu não sei, você vai falar sobre Jesus no tabernáculo celestial ou do noivo? Qual que você vai escolher? Ou você vai falar dos dois? Tá, então eu não posso falar muito do que eu queria falar agora. Mas, o que ele vai falar amanhã é o seguinte. Jesus é sumo sacerdote dentro de um templo que está no céu agora. Ok? E então, ele criou os céus e a terra na posição de sumo sacerdote celestial. Porque o sumo sacerdote proclama a palavra e o espírito atua. Então, ele criou exatamente como nós intercedemos. Ele estava funcionando no tabernáculo celestial dessa forma. Ok? Ponto de número 3. Viu? Nem falei quase nada. Justiça e intercessão. Justiça e intercessão. Em Lucas 18, do 7 ao 8, o Senhor fala. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite, embora pareça demorado em responder-lhes? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Ok? Então, pensa comigo. Jesus é a única pessoa que conectou justiça. E aqui a gente poderia falar sobre justiça social e reforma social, mas não é só isso, com oração. O que é justiça? Em hebraico, a palavra justiça é tzedek. Tzedek não é igualdade. Muita gente pensa em justiça como sendo um sinônimo de igualdade. O que não é? Justiça, tzedek, significa retidão. O que é justo é aquilo que é reto. O que é reto é aquilo que é justo. Então, justiça significa retidão. Deus criou o mundo justo. Ele disse que tudo aquilo que ele tinha criado, no sétimo dia, ele descansou porque era muito bom. Por que Deus descansou no sétimo dia e tudo aquilo que ele criou? Será que ele descansou porque estava cansado? Claro que não. Ele descansou porque não havia mais nada para ele fazer, porque o mundo, em termos de criação do cosmos, estava perfeito. Deus não precisava aperfeiçoar o cosmos, o mundo criado, porque já estava justo. Em que sentido? Ele era reto, ele era perfeitamente como Deus queria que fosse. E por isso ele falou que era muito bom. Ok? O mundo, Deus criou justo. Mas o pecado introduz a injustiça no mundo, ou seja, a tortuosidade daquilo que Deus criou reto. Deus criou algo reto, Deus criou algo perfeito. E o pecado tenta distorcer isso, que Deus criou reto, que Deus criou perfeito. E a injustiça do pecado, então, vai tornando as coisas erradas, vai tornando as coisas tortas. Em primeiro lugar, a relação do homem com Deus fica torta. E o homem se torna injusto. Mas também o próprio ecossistema vai sendo afetado com isso. E as relações dos homens vão sendo afetadas com isso. E a relação do homem com os seres celestiais, os anjos, os demônios, tudo isso vai sendo afetado nesse processo. Ok? Então, todo o mundo está debaixo de injustiça de alguma forma. Porque, através do pecado de Adão, entrou esse processo de o mundo ser afetado pela injustiça. Então, quando a gente olha para a injustiça no mundo, a gente tem que se perguntar de onde vem tantas meninas sendo sequestradas para serem vendidas como escravas sexuais. Como que pode tantas pessoas passarem fome e tão poucas pessoas consumirem quase todo o alimento que tem no mundo, a energia que tem no mundo? Quantas crianças morrem por ano por causa de aborto? Isso só dos abortos registrados, fora os abortos que não são registrados. Quantas pessoas morreram em guerras? O número de dinheiro gasto em guerra, a cifra que a guerra gera é muito alta. Quantas crianças morreram de doenças evitáveis esse ano? Como diarreia, só por causa de não ter água potável em casa? Então, a injustiça no mundo é muito grande e ela adquire diversas formas. E toda injustiça, de alguma maneira, é uma acusação contra Deus. Deus, o Senhor é bom e todo poderoso, porque o mundo está errado assim. No fim das contas, é isso que está acontecendo. Toda injustiça, no fim das contas, é um meio através do qual Deus é acusado. Já parou para pensar nisso? Então, quando Jesus veio na primeira vinda, Israel também estava sofrendo com injustiça. Porque Israel é um povo que foi chamado para ser livre, mas ele estava debaixo da opressão de uma outra nação. Ok? Então, Jesus conta essa parábola aqui de Lucas 18, nesse contexto, de um povo que está sofrendo opressão, a injustiça, de uma outra nação. Eles estão oprimidos por uma outra nação. Então, ele fala sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E ele conta uma parábola sobre uma mulher, uma viúva, que estava então todo o tempo indo diante do juiz da cidade, dizendo, Juiz, julga minha causa contra o meu adversário. E ela importunou, importunou, importunou aquele juiz, até que ele respondesse, até que ele fizesse justiça. E Jesus fala, preste atenção no que esse juiz injusto disse. Será que Deus não vai fazer então justiça aos seus escolhidos? Entendeu? Então, ele começa a explicar isso. Então, eu quero que você entenda, qual é o meio de Deus trazer justiça na terra? Deus traz justiça na terra e inclui aí todos os níveis de justiça. Todos os níveis de justiça social, todos os níveis de justiça nas relações. Tudo tem a ver com, Deus fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite. Essa é a solução de Deus para a injustiça no mundo. Clamor dos seus escolhidos dia e noite. É isso, é esse o meio através do qual Deus escolheu para trazer justiça, endireitar, vamos colocar assim, a terra. E é por isso que Jesus teve que vir em carne. Porque Ele teve que vir como um de nós para fazer aquilo que nós precisamos fazer. Agir de maneira justa. Quando Jesus foi ser batizado por João Batista, João Batista disse, não, 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 não. Eu não quero batizar você, é que tem que me batizar. E Jesus respondeu, convém que toda a justiça seja cumprida. Ou seja, que tudo aconteça exatamente do jeito que tem que acontecer, do jeito certo, do jeito correto. Então, Jesus é o primeiro, vamos colocar assim, reformador social que une interseção com reforma social. Não, Jesus não ficou falando sobre reforma social. Ele falou sobre o fundamento da reforma social, que é os escolhidos clamarem dia e noite para que Deus faça justiça. Deus faz justiça sempre em relação aos seus escolhidos. O que isso significa? Não que Deus faz justiça só para os escolhidos, mas Ele faz em relação aos escolhidos. Ou seja, quando você, como um filho de Deus, olha para a injustiça no mundo que acontece ao redor de você. E você toma aquilo como sendo algo que machuca o seu coração. E você abraça o sofrimento do pobre, do órfão, da viúva, como sendo o seu próprio sofrimento. E deixa esse sofrimento chegar no seu coração. E você realmente tem compaixão. E você começa a orar a Deus por aquilo. E diz, Deus! Faz justiça em relação a isso! Então Ele começa a agir a favor daquelas pessoas. Porque o meio através do qual Ele decidiu trabalhar na terra, é pela comunhão que Ele tem com os seus filhos. Então, Salmo 115, 16. Os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Significa basicamente que, Deus é o dono da terra, mas Ele alugou para nós. E quando você aluga a casa de alguém, essa pessoa não pode entrar na sua casa a hora que ela quiser. Ela tem que ter a sua autorização. Ainda que a casa pertence a ela. A terra pertence a Deus, mas Ele deu para nós. E Ele não entra nessa terra sem a nossa autorização ou legalidade, como o irmão falou aquela vez. Então, isso tem a ver com nossas orações. Nossas orações são o sim e o amém para que Deus haja na terra nesses dias. Entendeu? Muito simples. Mas, pouco feito. Porque Ele disse, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam dia e noite? Por que eu quero que tenha oração 24 horas em Montemor? Porque eu quero que tenha justiça social 24 horas acontecendo em Montemor. Só que toda justiça social, que não está relacionada com oração, se torna um meio através do qual o anticristo vai atuar no fim dos tempos. Porque o anticristo vai ampliar o segundo mandamento, amar o próximo como a si mesmo, colocar ele em primeiro lugar e jogar fora o primeiro mandamento. Porque se você tenta amar o próximo, desconectado com amar a Deus acima de todas as coisas, que é o primeiro e maior mandamento. O que significa o primeiro e maior mandamento? Significa exatamente o que está escrito, que o outro é segundo e menor. Ok? Amar a Deus é mais importante que amar o próximo. Porque se eu amar o próximo, sem o contexto de amar a Deus, eu estou alinhado com o anticristo. Então, Deus está estabelecendo um meio através do qual Ele vai trazer justiça social no mundo. Está muito rápido, não importa, a aula nem começou. Então, o meio através do qual Deus vai trazer justiça social no mundo, é através das pessoas orarem. E vai ter oração 24 horas em Montemor e justiça social 24 horas acontecendo em Montemor. Eu creio que Deus vai levantar homens e mulheres que vão estar diante do trono clamando, mas também vão chegar no pobre, no oprimido, na viúva, no órfão. E vão começar a trabalhar em prol deles, porque do trono de Deus vai vir poder para ajudar essas pessoas. Nós não precisamos da prefeitura de Montemor, nós temos o prefeito das galáxias. Nós acessamos Ele através da oração. Então, Jesus conectou justiça social com interseção. O que é fazer justiça? Porque ali está escrito isso, não é? Não fará Deus justiça? Fazer justiça não significa simplesmente prender os bandidos ou alguma coisa assim. Pode também significar isso, ok? Está incluso. Fazer justiça significa pegar aquilo que está torto e tornar reto. Pegar aquilo que está errado e tornar certo. Que pode, claro, incluir punição dos opressores e libertação dos oprimidos. Mas não é só isso. Vai além disso. Por exemplo, câncer é algo reto ou torto? Certo ou errado? Torto, errado? Não tem câncer no reino de Deus, ok? Então, o que é fazer justiça em relação ao câncer? Deus julga o câncer e cura a pessoa. Então, Deus fazer justiça também é curar. O que é Deus fazer justiça em relação, por exemplo, a uma comunidade que está vivendo em mornidão? Deus pode julgar aquela comunidade julgando a mornidão, avivando a comunidade. Entendeu? Então, nós clamamos pela justiça de Deus. E o que é a ação da justiça de Deus? É uma ação não apenas punitiva. Existem casos de ação punitiva da justiça de Deus, com certeza. Mas é uma ação muito mais redentiva. A justiça de Deus é redentiva. E por isso que a nossa salvação também é chamada de justificação. O que é isso? Deus julga na pessoa do seu filho o pecado que afastava você dele. E agora nada mais se afasta. E por isso, justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Ou, o tzideque que o pai faz estabelece o xalão do reino. É a mesma coisa, ok? Simples, não é? Claro, você já sabia disso. Então, número quatro. Benefícios da interseção. Tudo bem aí? Então, existem muitos benefícios da interseção. Basicamente, na interseção nós temos a união de sabedoria e fraqueza, ok? Essas duas coisas se unem na interseção. 1 Coríntios 1, 27, diz que Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, que não são, para confundir as que são. Então, por quê? Porque, através de nós abraçarmos a fraqueza, de simplesmente falar para Deus, Deus faz isso. Porque, gente, pelo amor de Deus, chega, vamos levantar uma carta de sustento financeiro missionário, aí você envia a carta para a igreja e fala assim, então, nós queremos nos levantar para orar 24 horas. As pessoas vão dizer, só orar? Por que vocês não fazem uma outra coisa? Você fala assim, não, irmão, quero me dedicar mais tempo para orar, mas só orar? Irmão, é oração, ora e ação. Já viu essa mentira? Tipo, caraca, o cara consegue, né? As pessoas entendem que oração é algo muito fraco, que eu tenho que fazer uma coisa além de orar. É óbvio que a oração jamais deve ser um meio de negligenciar o trabalho. Não estou falando que você vai negligenciar o trabalho por causa da oração, mas há um problema que nós não entendemos. Oração é trabalho. Eu não oro para ser ungido para trabalhar. Eu ando em santidade para não afastar a unção para poder orar. A oração é parte integral do trabalho. Óbvio que eu vou pregar, óbvio que eu vou agir, isso jamais vai ser excluído. Mas, nós pensamos na oração geralmente assim, só orar? Não, só orar não basta. Como assim? É o que mais importa, orar. Então, em primeiro lugar, a oração renova a nossa fé. Por quê? Porque quando você fala a palavra de Deus, de volta para Deus, Kiki João 6, 63 diz, minhas palavras são espírito e vida. Então, a gente começa a pegar esse conteúdo que é espiritual e que tem a vida de Deus. E a gente começa a falar de volta para Deus e isso transmite vida para o nosso interior. Então, renova a nossa fé. Sabe como que faz, se você está desanimado, para ir orar, para participar de uma reunião de oração e tal? Sabe como que renova a sua fé para você continuar orando? Indo na reunião orar. É incrível. Você só renova a sua fé para orar no momento que você está orando. O que isso significa? Que você vir na reunião de oração não significa orar. Você pode vir aqui. Se você não orar, você não orou. Entende? Sério? Não, é sério. E se você não orar, então a ação que renova a sua bateria para você permanecer orando acaba. Você não tem que tentar alcançar algo fora do ambiente de oração para animar você a orar. No próprio ato de orar, a bateria da sua fé é recarregada. E óbvio, se você orar a palavra de Deus, porque é a palavra que gera isso. Mas é a palavra no ambiente, na dimensão da oração, ok? O segundo benefício é que a oração aumenta a revelação. Daniel, enquanto orava, o anjo visitou ele para trazer revelação sobre os tempos que ele estava vivendo. Enquanto ele orava. Não é que ele orou e parou e chegou o anjo. Enquanto orava. Às vezes nós estamos orando, não especificamente por revelação, por outra coisa. Mas o fato de nós estarmos naquele ambiente de oração, isso alimenta a revelação no nosso interior. E faz com que a revelação aumente. O terceiro benefício é a liberação do poder de Deus. Jesus falou em Mateus 17, 21, que esta casta, ele tinha aparecido no mundo da transfiguração, né? Se transfigurou e desceu. Quando eles desceram, os discípulos lá embaixo tinham tentado expulsar um demônio e não conseguiram. E Jesus falou, essa casta só sai com oração e jejum. Em inglês tem uma expressão que a galera fala que é, new levels, new devils. Ou seja, quanto maior o nível que você entra em Deus, maior o nível de demônios que querem atuar contra você. Então, o que Jesus falou? O que ele disse? Essa casta só sai com oração e jejum. Por quê? Casta significa, é como se fosse uma hierarquia, uma qualidade, um tipo de demônios. Então, a oração aumenta o poder, e claro, unida com o jejum mais ainda, aumenta o poder para nós expulsarmos principados mais fortes, castas mais fortes, que às vezes a gente não consegue expulsar com a dimensão normal que a gente tem de oração. Em Daniel 10, Daniel permaneceu orando e o anjo que estava impedindo, o demônio, o príncipe da persa, que estava impedindo o anjo de chegar, foi expulso. Então, é isso que acontece. Nós permanecemos em oração, e então nós somos fortalecidos com poder pelo Espírito. O benefício de número 4 é que a oração gera unidade. Tem muita gente que fala assim, não, eu não sou muito de orar, eu sou mais de amar as pessoas. Beleza, ora por 3 horas por uma pessoa, você vai ver o quanto de amor é preciso. É preciso muito amor por orar por 3 horas por uma pessoa. Se você não ama uma pessoa, gasta tempo orando por ela, você vai sair da oração amando ela um pouquinho mais. Ok? Talvez você vai destilar algum ódio enquanto orar, Deus mata essa oração, mas vai durar apenas alguns minutos, de repente seu coração vai começar a amolecer, e você vai começar a amar a pessoa. Então, uma das melhores formas de gerar unidade no seu coração e amor pelas pessoas, é você orar por elas. O benefício número 5, multiplicação de bênção. Em Lucas 6, 38, diz que nós devemos dar e nos será dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vão nos dar. Então, que essa palavra fala sobre dinheiro, claro, mas é um princípio, uma legislação do reino, que aquilo que eu dou volta para mim em dobro. Ok? Então, se eu oro para que Deus abençoe uma pessoa, isso também multiplica as bênçãos que estão sobre mim. Eu dou, e aquilo me é dado, e é aumentado. Ok? Então, quer dizer que isso vai me abençoar mais, ok? Deus abençoa todo mundo nessa sala. Muito, 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 entendeu? É um bom motivo para orar. Benefício número 6, é que traz, ou possui, impacto duradouro. Gente, já parou pensar que os santos que oraram no passado, suas orações estão em taças de ouro no céu agora? As orações dos santos permanecem diante de Deus, e vão permanecer no milênio diante de Deus. Suas orações permanecem mesmo depois que Jesus voltar. Aliás, para quem não sabe, quando Jesus voltar, adivinha qual vai ser a primeira coisa que Ele vai fazer? Jesus, é sério isso, não é brincadeira não. Jesus vai estabelecer uma casa de oração em Jerusalém. Ok? Ele vai construir um templo que nós lemos em Ezequiel, o templo de Ezequiel. Ele vai construir aquele templo durante o milênio, e a partir daquele templo vai ser a base governamental dele, e Ele vai colocar o seu trono no meio daquele templo, e vai ter adoração 24 horas acontecendo ali, e também serviço do reino de Deus acontecendo, saindo dali 24 horas. Assim como é no céu, vai ser na terra. Benefício de número 7, tem o 7 aí? A herança? Não, né? Então, tudo bem, então faz de conta que não tem aqui no meu bolso, apesar de ter. Ok? Perfeitamente o tempo que eu queria. Agora, a aula 2, o que nós falamos ontem. Orando a palavra. Então, uma vez que você entendeu que Deus trabalha através da palavra, nada melhor do que orar a palavra. Tipo, simples, né? Só que, quando eu falo sobre orar a palavra, não é apenas orar versículos, mas é orar as orações que os apóstolos fizeram. Que nós chamamos de orações apostólicas. E claro, está incluso a oração de Jesus. Hoje a gente vai estudar a oração de Jesus. Por quê? Porque em Hebreus 3, 1, a Bíblia chama Jesus de apóstolo. Então, as orações de Jesus também são apostólicas. Então, orações apostólicas são simplesmente as orações que os apóstolos fizeram. Outra frase aí, ó. Elas são um tipo de modelo de como devemos e podemos orar. E por estarem registradas na palavra de Deus, sabemos que são orações que agradam a Deus. E servem como um cheque em branco que nos garante estarmos orando a vontade de Deus. É a Bíblia. As orações da Bíblia são tipo da Bíblia. Profundo, não? O que significa que são a vontade de Deus. Nós queremos orar a vontade de Deus, a vontade de Deus nos está revelada nas Escrituras. Orar de acordo com a vontade de Deus significa orar de acordo com a Bíblia. Claro que também significa orar de acordo com a perspectiva bíblica. Ou seja, eu não vou orar pelo mal das pessoas, porque a Bíblia não fala para eu querer o mal das pessoas. Isso também está alinhado com orar a vontade de Deus. Mas de maneira específica, nós precisamos desenvolver uma teologia, ok? Uma teologia que seja formada pelas orações do Novo Testamento. Será que você ora de uma perspectiva do Novo Testamento? Ou será que você ora de uma perspectiva como se Jesus ainda não tivesse vindo, morrido e perdoado os nossos pecados, liberado o seu espírito para habitar dentro de nós, e escrito o livro de Apocalipse dizendo que tudo vai dar certo no fim? Um, como é que é? Como que você ora? Como que você pensa a respeito de oração? Então, algumas características aí sobre as orações apostólicas, ok? Bom, antes de falar, deixa eu, eu tenho aqui no meu esboço algumas coisas que você pode, antes de escrever aí, antes de ler sobre as orações apostólicas, as características, você pode escrever aí em algum canto aí, que orar as orações da Bíblia não é o mesmo que orar um versículo, a gente falou isso ontem. Ou seja, você falar qualquer passagem bíblica de olhos fechados não é orar, é dar um sermão nas pessoas de olhos fechados, ok? Pense, o quanto que você está falando numa reunião de oração é de fato um pedido para Deus, e o quanto que você está falando é um texto que você recita, uma pregação que você faz. Reunião de oração nós fazemos para orar. Se você quer falar algo para as pessoas, por exemplo, numa reunião como a gente tem aqui de manhã, você para a oração e fale, irmãos, eu sinto isso. Claro, se é numa reunião de oração como a nossa, que tem alguém dirigindo, no caso eu, você não deve parar do nada, você deve chegar para a pessoa que está dirigindo a reunião e falar, irmãos, eu sinto essa palavra, eu gostaria de falar essa palavra e tudo mais, porque você vai quebrar um princípio de autoridade, e pode ser que você se dê mal no processo, porque o cara pode dizer, ei, 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 para. Então, assim, principalmente quando você está em um ambiente que você não conhece, quando você conhece o lugar, às vezes é mais fácil, você já sente mais a vontade, mas se você está em um ambiente que você não conhece as pessoas, e você quer falar algo da parte de Deus, chega na pessoa que você está vendo, que está liderando a reunião, e fala, você, assim, eu estou sentindo isso, 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 eu gostaria de falar, e a pessoa pode dizer, eu acho melhor não, e você fala, beleza, você não tem que ficar chateado com isso, ok? O espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Não é, irmão, que Deus me toma num francês, eu tenho que profetizar? E jamais, querido. Me toma num francês é uma história que tem no CBP de 2010, que um dia o irmão abriu a porta, a irmã bateu na porta, aí ele abriu a porta da casa dele, O que foi, irmão? A irmã estava falando em línguas, uma língua muito diferente, ele, o que foi, irmão? Ela, ai, que Deus me toma num francês, pastor, nossa. Sei lá. Então, algo interessante, se você sente a missão de matar uma reunião de oração, basta você começar a pregar para as pessoas de olhos fechados, ok? Melhor forma de fazer isso. Geralmente uma pregação de olhos fechados começa com a frase, ó Deus, tua palavra diz. Porque a pessoa começa a informar para Deus várias coisas que ela acha que Deus não sabe. Então, não. É claro que nós podemos orar a palavra, mas orar a palavra significa, ou eu oro as promessas de Deus, Deus, o Senhor prometeu isso. Então, a pessoa fala, sua palavra diz nesse contexto. É, mas é tipo assim, é uma promessa. Não é um versículo, tipo assim. Bem-aventurados os humildes de coração, porque deles é o reino. Ó Deus, o Senhor fala para ser humilde. Nós não somos humildes. Ai, que coisa... E aí o cara começa aquele negócio. E ele começa... Porque Deus, bem sabemos, que se fizermos isso, aquele outro... O cara está pregando. Eu não quero saber disso. Nem Deus quer saber disso. Mas tem que só falar, leia uma Bíblia que eu estou falando, 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 sobre como uma reunião pode ser um pouco melhor. É, não é versículo isolado, não falei isso. Eu falei assim, você pegar um versículo, qualquer versículo, e orar, não é orar, uma oração apostólica. Orar uma oração apostólica, você pegar uma das orações dos apóstolos do Novo Testamento, e ver o que eles pediram, e pedir aquilo que eles pediram, claro, numa circunstância diferente. Eu não vou orar pela igreja de Éfeso, quer dizer, pode orar também, né? Como é que Deus te mandou fazer isso? Mas, tipo assim, você conecta aquela oração com as pessoas do momento ali. Eu peço que o Senhor conceda Espírito, sabedoria e revelação, está lá em Efésios 1,17. Você ora pelas pessoas daquele lugar, para que Deus conceda aquilo. Por quê? Porque certamente aquilo é a vontade de Deus. E Deus vai fazer aquilo ali. Então, se você quer ser respondido, se você quer mover as regiões celestiais, ora isso. Agora, por exemplo, vou pegar a genealogia de Jesus e vou orar. Estou exagerando, só para ficar mais interessante, mas, entende? Você pegar um versículo e orar um versículo de olhos fechados. Não é necessariamente orar a Bíblia. Pode ser dar uma indireta para as pessoas e vou fechar meus olhos porque eu tenho mais coragem. Mas, se você tem uma mensagem para falar para as pessoas do lugar, você deve pegar, se quer ler um versículo, que seja, você chega para a pessoa que está dirigindo a reunião e fala, eu tenho uma exortação para dar para as pessoas aqui. Maravilha. E se não for de Deus o que você falou, vai ser julgado, não tem problema. Mas é bom que fale, não tem problema. A gente tem liberdade. Dois ou três profetas profetizem e os outros julguem. Mas, simplesmente fechar os olhos e dar uma indireta para as pessoas. Ou nem indireta, às vezes, quer ver? Clássica. Todas as vezes acontece. Oh Deus, envia avivamento, Senhor. Aí, o segundo ora. Senhor, de que adianta pedirmos avivamento, se não amamos uns aos outros, Senhor? Aí o outro fala. De que adianta queremos amar uns aos outros, se não amamos os perdidos, Senhor? Aí o outro fala. De que adianta amamos os perdidos, se não damos dízimo, Senhor? Já viu isso? Então, chama inferno. Essa parada é do inferno. Não estão orando. Não estão olhando para Deus. Estão dando indireta uns para os outros por meio de oração. Errado. Nunca faça isso e nunca deixe que faça isso em reunião de oração que você participa. Mas como que exorta as pessoas? Não corta a pessoa na hora que ela está orando. Deixa ela matar a reunião. Deixa ela destruir a reunião. E depois você prega como eu estou pregando e a pessoa não sabe se você está mandando uma indireta para ela. Não, mano, não importa. Entendeu? Ou você chega para ela diretamente, pessoalmente e fala Querido, você errou. Porque se você cortar a pessoa na hora que ela está orando, você mata ela. Ela vai passar por vergonha na frente das pessoas. E ela talvez nunca mais ore em uma reunião. Ela fica, meu Deus, vai que eu erro de novo? Vem uma machadada profética e me metem a dizer Irmão, você está orando na carne, querido. Cala a boquinha aí. Eu nunca mais vou ter coragem de orar. Entendeu? Só os inteligentes conseguem orar agora. Só o senhor poderoso. Não, gente, todo mundo pode orar. E a gente está aprendendo. A gente está na casa do pai. Pode errar e não tem problema. Mas a gente vai trabalhando. Então lá em Montemor, por exemplo, nas reuniões de oração, a gente tem uma lei. Ninguém avalia negativamente a reunião de oração depois dela. Ah, hoje não foi muito bom, hein? Proibido. Depois de uma reunião, a gente só fala o que aconteceu de bom na reunião. Nossa, você orou isso, deu certo, hein? Você orou isso, deu certo, hein? Você orou isso. Na próxima reunião, a gente vai pegar o que deu errado e vai falar, lembra que em reunião passada a gente errou aqui, 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 aqui? Beleza, vamos tentar não errar hoje. Entendeu a diferença? Por quê? Porque se você critica depois que a reunião termina, o cara vai embora com peso e ele não tem como consertar o negócio. ele vai dormir com aquele negócio. Matei, deu uma flechada lá, pô, matei o Espírito Santo. Matei o Espírito Santo na reunião, não tem mais jeito, acabou o negócio. Mas se você fala antes a reunião, o cara já vai pronto para não errar. Entendeu? E assim você tem mais pessoas orando na reunião e não menos pessoas orando cada vez mais. Ok? Ok? Isso. Isso. Ele está lembrando Deus. Isso. Isso. Esse versículo é um dos fundamentos da casa de oração. Por quê? Porque ele fala sobre eu coloquei atalaias que dia e noite vão permanecer lembrando o Senhor dessa promessa de restabelecer Jerusalém, de colocá-la por objeto de louvor na terra. Então, é exatamente isso que eu estou dizendo. é a pessoa pega a promessa, aí está no contexto mais do Antigo Testamento, mas pode ser o Novo Testamento também. Ele pega uma promessa e ele ora essa promessa de volta. Isso aí é maravilha. Senhor, cumpre Joel 2 na nossa geração? Senhor, cumpre Malaquias 1,11 na nossa geração? Senhor, e aí ele vai orando. Mas uma coisa é orar uma promessa de Deus. Senhor, sua palavra diz que o Senhor iria derramar água sobre o sedento. Nós pedimos, derrame água sobre nós. isso é uma coisa. Outra coisa é, Senhor, tua palavra diz, dai dar-se-vos-á. Ó Deus, não temos dado. Ó que problema temos. Senhor, que vergonha passamos. Êêêê, pregou, pregou, não pediu. Oração é pedir para Deus. Deus faz isso em nome de Jesus. E claro, se você orar uma promessa bíblica, você vai estar alinhado com a vontade de Deus. Uma flecha certinha ali no alvo. Entendeu? Mas não é toda uma pregação que você faz. Entendeu? Ok. Vamos lá. Então, primeira característica das orações apostólicas, que elas são centradas em Deus. Então, não existe nenhuma oração no Novo Testamento que ela é direcionada ao diabo, a não ser que o diabo esteja dentro do corpo de alguém. Então, é bom você prestar atenção nisso. Uma reunião de oração que é mais focada em repreender os demônios do que invocar o Senhor, invocar a sua presença, pode gerar um ambiente negativo e de peso. Pessoas que trabalham quase sempre com intercessão e quase sempre com intercessão voltada para demônios, essas pessoas geralmente têm problemas psicológicos, ok? Ou problemas de dor nas costas e problemas de estômago. Por quê? Porque a parte psicossomática dela vai sendo afetada por aquilo que ela vai constantemente falando, ok? Isso é cientificamente provado. Então, orações apostólicas são centradas em Deus. Nós devemos permanecer tendo Deus como centro daquilo que nós falamos. Então, nós queremos não é simplesmente invocar demônios, porque está ligado que quanto mais você se refere aos demônios, mais você dialoga com eles, mais deles vai ter perto de você. Simples. Esse cara é um cara de batalha e está sempre repreendendo demônios e por que ele está sempre repreendendo? Não, querido. Por que ele está fazendo isso? É que sempre tem demônios perto. Porque ele está sempre se referindo aos demônios. Simples. Foi por causa disso. Se ele invocasse a presença de Deus, de você falar... Não, acho que não existe, não. Mas é uma coisa bem da experiência, assim, tipo... É, isso, acontece mesmo. É, não, não tem. Mas por que não tem? Porque a Bíblia nem acha que as pessoas deveriam fazer isso, então ela nem falou. Entendeu? Então ela só falou o que elas deveriam fazer. Invoque o Senhor, busque o Senhor, chama a presença dele, ora em línguas, ora no Espírito, chama a presença de Deus, isso faz todo o serviço. Né? Então... É, se você acha legal fazer, pedir para Deus proteger, você está pedindo para Deus. Então Deus está sendo o centro aí, ok? Agora, se você ficar muito estressado, não, eu vou na reunião de oração, meu Deus, então o diabo vai tacar fogo na minha casa, vai matar meus filhos, vai, tipo assim, cuidado. Por que acontece? É que basicamente, você está tornando uma, você está formando uma agenda centrada no diabo. A gente não pode ter uma agenda de oração centrada no diabo, tem que ser centrada em Deus, ok? Claro que vão ter momentos direcionados por Deus, que Deus pode falar para algum ministério, para alguma pessoa, que ela, mas eu acho que tem muito a ver com, por exemplo, assim, os líderes da cidade juntos em unidade pelo Espírito, repreendem um principado na cidade. Maravilha, por exemplo, aconteceu agora no México, só que não foi só os líderes da cidade, né? Foi os líderes da nação. Eu não sei se o Papa foi junto, Pedro, mas eu acho que vários Papas, se juntaram, Papas, perdão. Desculpa, minha ignorância. É, não é sessão espírita, não. Vários padres se juntaram e fizeram um exorcismo nacional no México, expulsando os principados de morte e violência. Exorcismo magno. E foi muitos anos que isso não acontecia, e parece que tem muito a ver com tudo que estava acontecendo, mas são líderes da igreja, no Espírito, orando, não é uma coisa de qualquer um, que nem o amigo dos meninos lá, que chamou todos os demônios do Rio de Janeiro para a sala deles. Não é isso. É diferente. É uma liderança, agindo com autoridade espiritual. segunda característica, que as orações apostólicas são positivas. Então, as orações apostólicas, elas sempre são pelo aumento daquilo que é positivo, pela liberação daquilo que é positivo, e não pela remoção de algo negativo. Então, Filipenses 1,9, por exemplo, ele fala sobre o aumento do amor, não fala da remoção do ódio. Filipenses 1,9. Romanos 15, versículo 5, fala sobre a... ele ora pela unidade, e não ora contra a divisão. Entendeu? 15,5. Romanos 15,13, ele ora pelo aumento da paz, não pelo fim do medo. Então, em vários outros momentos, ele vai falar sobre isso. Eles vão orar, sim. Eles vão orar sempre positivamente. Não há... Pegue as orações todas do Novo Testamento e leia. Não tem orações pela remoção daquilo que é negativo. Então, por que a gente pode orar por isso? Tem alguns motivos. Primeiro, orações negativas podem gerar um ambiente de divisão, porque você pode orar de um jeito que a pessoa que está do seu lado não concorda. E aí, isso já faz com que não tenha tanta concordância no ambiente. Ok? Orar positivamente também cura a sua emoção de algum tipo de crítica que você pode ter em relação à igreja. Porque você pode começar a orar e ficar bem empolgado. Oh Deus, essa divisão da igreja agora! Como se você não fizesse parte. E você começa a orar com raiva e vai destilando raiva na sua oração e vai deixando o ambiente muito carregado negativamente. E isso faz com que as orações não continuem e gera um ambiente de divisão e o seu coração é afetado. Você começa a se sentir mal em relação à igreja. Então, orando positivamente, você pode ser curado por isso. Outra característica que nos ajuda a orar as orações apostólicas e de maneira positiva, isso nos ajuda a crescer na fé. Sabe por que alguns ministérios de oração nunca crescem? Porque tudo neles é repreender demônios e pedir perdão e arrependimento porque fez de errado. É só isso que eles acham que intercessão é isso. Mas intercessão não é isso. Isso é uma pequena parte de todo o cardápio. Ok? Repreender demônios e arrependimento de pecados é tipo 10%. Os outros 90%. É concordar com o plano de Deus. É concordar com o caráter de Deus. É falar com Deus. É conversar com Ele. Essa é a parte central. É a parte negativa. Uh, total. Intercessão. Eu saí de lá. Pesado. Estressada. Estressada. Oh, irmão, porque a oração é assim. Não, é porque você falou tanta coisa ruim. Pensou coisa ruim. Gritou. Se... Aí, diz que é Deus. Não é. Vai numa oração lá em Monte Morais. Vai sair lá e tipo assim. Nossa, que legal. Nem parece que... Nossa, estou melhor aqui. Sim, às vezes, né? Quando eu não estou gritando no microfone. Sai bem melhor. Pois não. Eu já participei de um monte de orações e no final eu vi as pessoas fazendo assim, recolhendo, orando para que Deus venha recolher lixo espiritual, essas coisas assim. Isso é até muito amor ao diabo? Nem imagino, cara. Tipo, tem o lixeiro de Deus, né? Ele passa e... Se tem os anjos que recordam essas paradas, pô, legal. Eu nunca vi. Mas deve ser bom, né? É. Não, nunca vi. Nunca vi isso. Mas tem problema, né? O cara gosta. Deus curte ele. As orações apostólicas também, orando de maneira positiva, elas nos ajudam a formar uma teologia da igreja gloriosa. Sabia disso? Por quê? Porque o que eles estão orando, já parou a pensar nisso? Vai ser respondido. Se o que Paulo e os outros apóstolos e Jesus oraram na Bíblia vai ser respondido, gente, vai ter muito avivamento nos próximos anos, hein? Eu garanto. E Deus também. Terceira característica é que as orações apostólicas são, na sua maioria, pela igreja. E não são exatamente pela salvação do perdido ou pela transformação da sociedade. Por quê? Porque a estratégia de Deus é o avivamento da igreja para impactar o mundo. Ok? Então, não é que a gente não possa orar pela sociedade, ok? Mas não é a dieta principal. Não é que a gente não possa orar pelos perdidos, tem uma oração só por conversão dos perdidos no Novo Testamento. Romanos 10, versículo 1. E um versículo basta, ok? Mas não é a dieta principal. Por quê? Porque a maneira que Deus salva o perdido, avivando a igreja. A maneira que Deus transforma a sociedade, avivando a igreja. Ok? Ok? Bom, até aí está bom. Agora vamos para a aula 3. A oração apostólica mais importante. Essa é a nossa aula de hoje. Alguns chamam do Pai Nosso. Outros chamam da oração do Senhor. Abra em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, versículo 9. Achou aí? Ok? Podemos começar? Todo mundo bem aí? Portanto, orai deste modo. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Então, eu queria que você tivesse o coração aberto para ouvir o que eu vou falar agora, porque a gente pode, por causa da familiaridade com essa passagem, achar que já sabe tudo sobre ela e acabar perdendo de vista a possibilidade de Deus renovar o nosso entendimento. Mas, pensa comigo, Jesus é o maior mestre que já existiu. Jesus foi o maior apóstolo de oração que já existiu. Então, você está aqui com um momento perfeito de aprender com quem mais sabe sobre oração. Ok? Então, ele, como um apóstolo, está nos ensinando a oração apostólica mais importante de todas, a mais famosa de todas. E se você prestar atenção no que ele vai falar aqui, você vai descobrir com o tempo que as orações que os apóstolos fizeram, são um desenvolvimento dessa oração aqui. Ok? Essa oração é como que formasse o fundamento para a vida de oração da igreja durante os séculos. Então, a primeira coisa que eu queria ressaltar no versículo 9, ele fala, Portanto, orem desta maneira. Ou, outras versões podem dizer, Portanto, orareis assim. Está assim nessa Bíblia? Portanto, orareis assim. Existe uma diferença entre orareis assim e orareis isso. Ele não disse para orar isso. Ou seja, repetir as frases. Claro que você pode repetir as frases e não tem problema nenhum, e isso é bom. O Espírito Santo honra a palavra de Deus. Mas a questão é que ele não está mudando uma oração para ser repetida, mas um modelo para que a gente se inspire e faça a nossa oração. Então, é como se ele estivesse dizendo assim, mantenha esses seis pedidos que eu coloquei aqui, são seis pedidos que ele coloca. Mantenha esses seis pedidos como sendo centrais na sua vida de oração. Os seis pedidos que ele vai colocar aqui, eles devem ser o centro da nossa vida de oração. São três pedidos relacionados com a glória de Deus, e são três pedidos relacionados com as nossas necessidades. E é como se Jesus estivesse ensinando, mantenha esses seis pedidos como algo central na sua vida. Ok? Então, no versículo 9 ele fala, Pai nosso que está ou que estás no céu. E esse vai ser o fundamento de tudo o que você precisa para a oração. Pai e céu. Essas duas palavras. Jesus juntou duas realidades aqui, que formam todo o escopo de como a oração deve ser desenvolvida. Por quê? Porque ele junta a pessoalidade de Deus, Pai, com a transcendência de Deus, está nos céus. Então, é como se ele juntasse duas características de Deus, que são centrais para a gente orar. Entender que ele é um pai de amor, um pai que se importa conosco, mas ao mesmo tempo que ele está assentado no trono no céu. E ele tem o poder para fazer e responder aquilo que nós temos pedido. Ok? Eu queria que você olhasse Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4, versículo 1, vai falar sobre esse céu, que ele está dizendo que Deus está lá. Ok? Apocalipse 4, versículo 1, Depois dessas coisas, viu uma porta aberta, onde? No céu. Então ele vai mostrar o céu por dentro agora. E a primeira voz, que eu ouvi a voz, como o de trombeta falando comigo, disse, Sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois dessas. Fui imediatamente arrebatado em espírito e vi o quê? Um trono. Então a primeira coisa que ele vai ver no céu é um trono. Ou seja, é um ambiente de governo, é um ambiente de autoridade. Tem um rei que tem poder para executar os pedidos que nós estamos fazendo. Poder para responder aquilo que nós estamos pedindo. vi um trono no céu, mas tem alguém e não algo assentado sobre ele. Ou seja, tem uma pessoa, há uma pessoalidade nesse trono. Há uma transcendência, mas também há uma pessoa ali. E aquele que estava sentado tinha aparência semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio. E ao redor do trono tinha um arco-íris semelhante a uma esmeralda. Então é um lugar de beleza, ok? Tem muita pedra preciosa. E tem um arco-íris falando da sua fidelidade. Ao redor do trono havia também 24 tronos. E havia sentado sobre eles 24 anciãos vestidos de branco, com coroas de ouro sobre a cabeça. Então é como se tivesse 24 reis que trabalham ali junto com Deus ao redor do seu trono? Então quer dizer que esse Deus, que é um rei cheio de beleza, compartilha do seu governo com outras pessoas. Ele é um Deus que gosta que outras pessoas reinem com Ele. Tanto que Ele colocou 24 seres ao seu redor para reinar junto com Ele. São anjos? É igreja? Não sei. A Bíblia não explica. Mas são seres que estão lá. Não diz que é anjo, diz que é ancião. Mas não diz que é igreja, diz que é ancião. Então eu não sei quem é. Eu acho que não é ser humano normal. Mas eu também não acho que é os anjinhos. Eu acho que é outro negócio. O que é? Não sei. Mas eu acho. Mas não importa o que eu acho. O fato é que tem 24 tronos. Então há uma característica aí. Que Deus quer colocar sua igreja também em tronos. A Escritura fala em Efésios, estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Em Apocalipse 20 fala, Havia também tronos e as almas daqueles que foram mortos e se assentaram nesses tronos e reinaram com Cristo por mil anos. Então Deus quer ser o rei dos reis. Ele quer estabelecer muitos reis que vão reinar junto com Ele. Então tem essa característica ao redor do trono de Deus. E do trono saiam relâmpagos, fozes e trovões. Então tem muito poder diante do trono. E diante do trono estavam acesas sete lâmpadas de fogo. Então tem fogo que tem a ver com a presença de Deus. E diante do trono tinha algo como um mar de vidro, claro como cristal. E esse mar é de fogo também, ok? No meio ao redor do trono tinha quatro seres viventes, cheios de olhos na frente e atrás. Então é esse Pai que nós estamos falando. E é esse céu que nós estamos falando. É o Pai nosso que está nesse lugar. Um pirulito gospel de uma outra aula minha. Se você quiser escrever, você pode escrever. O céu é um lugar geograficamente localizável. Ok? Parece estranho falar dessa forma, mas é para bater de frente com algumas coisas que dizem que o céu é uma dimensão. O céu não é uma dimensão. O céu é um lugar. Há uma diferença entre dimensão e lugar. Dimensão é só uma palavra que é usada na ciência para falar sobre o estado do ser ou o estado das coisas. Ok? O céu não é um outro estado. O céu é um lugar para cima de nós. Porque Jesus disse que desceu do céu e subiu para o céu. O céu é um lugar real. Ok? E não é de holograma. Tipo, é físico. Ok? Tá bom? Não sei se você sabe. Mas lá tem uma cidade de 2.200 quilômetros de altura, de largura e de profundidade. E no fim da história, essa cidade, que tipo é cidade no sentido de cidade, que Abraão estava buscando. Hebreus 11, versículo 16, ele buscava a cidade que tem os fundamentos da qual Deus é o arquiteto e edificador. Essa cidade vai descer. Ok? E ela vai ser a capital do reino de Deus. Ela vai ser a capital da terra. Muitas pessoas vão morar lá e nela não vai ter nem dia e nem noite. Só vai ter dia e noite nas outras partes da terra. Mas nela continuamente vai ter isso. O céu é um lugar real. Não é holograma. Não é fumaça. Não é imaginação. Não é estado do ser. É real. É literal. É geograficamente localizável. Você não pode ir lá de qualquer jeito. Você não sobe lá de qualquer jeito. Ah, eu quero ir pra lá. Não dá. Quer dizer, se você morrer, dá. Agora. Mas você pode ser arrebatado. Ou no corpo ou fora do corpo. Tanto faz. Dá pra entrar lá. Pessoas foram com o corpo pra lá. Elias. Jesus tem um corpo e está lá. Já parou pra pensar que se Jesus tem um corpo e está no céu? Será que ele está flutuando? Não. Tem um trono. O que é trono? Trono significa tipo... Trono. A cadeira é grande. Não um símbolo. Não é uma metáfora. É real. Tem um trono. E Deus está lá. E nós oramos ao Pai nosso que está no céu. Nós não oramos ao Deus que está em todos os lugares. Está em um lugar específico. Ele está no céu. Deus é geograficamente localizável no céu. Seu espírito é onipresente e está em todos os lugares. Mas o Pai está em um lugar específico. A Bíblia chama esse lugar de céu. Ele é o Pai que está no céu. Então nós oramos a alguém que está de fato em um lugar. Pai nosso que está no céu. E ele fala, Pai nosso. Vamos voltar lá pra você ver. Mateus 6. Ele disse, Pai nosso que estás no céu. Ele não disse, meu Pai que está no céu. Ou seja, ainda que sua oração possa ter uma dimensão pessoal. E você possa orar esses pedidos aqui de maneira pessoal. E você deve fazer isso. A oração nunca é só por mim. E eu gostaria de colocar além disso. Nunca é só pelo meu grupinho. Pela minha denominação. Pela minha igreja. Pelo grupo que eu faço parte. Você pode orar pelo seu grupo. Não tem problema. Mas, se o seu grupo na cidade que você está experimentar avivamento. Não significa que a igreja na cidade está experimentando avivamento. Não importa se, oh, aqui está tendo um avivamento. E é só desigrejar. Não. Então, meu querido, a coisa está feia. Ele é o Pai nosso. Nós devemos orar por toda a igreja. Por toda a família. Entende? É um pai, mas tem uma família. Olha, esse nosso tem essa implicação. Que todas as vezes que eu estou diante dele, o que eu peço me abençoa? Com certeza. Mas abençoa meus irmãos também. Eu lembro dos meus irmãos diante do trono. Eu levo o nome dos meus irmãos diante do trono. Eu lembro de todo o corpo de Cristo diante do trono. Então, ponto número 2, orando pela glória de Deus. Então, nós temos três pedidos, ok? Três pedidos que falam sobre a glória de Deus. E três pedidos que falam sobre nossa necessidade pessoal depois no ponto 3. Olha nesse ponto 2. O último ponto, ele fala assim na terra como no céu. Está vendo aí? Isso não é um pedido. Isso aí, ele está simplesmente... Eu coloquei esse ponto só para você entender que os três pedidos que vão ser feitos são assim na terra como no céu, ok? Santificado seja o teu nome, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, nós oramos ao Pai que está no céu. E nós pedimos que a realidade que ocorre diante dele no céu agora, seja a mesma realidade que ocorre entre nós agora. É isso que nós estamos pedindo a ele. Eu não acredito que a oração, algumas pessoas acreditam nisso, mas eu não, que ele está dizendo para que a vontade de Deus seja feita no céu e na terra. Eu acredito que ele está dizendo que seja feito na terra, como está sendo feito agora no céu. Eu acredito que a interpretação correta é essa. Então, o primeiro pedido. Santificado seja o teu nome. Ou seja, orar pedindo que o nome de Deus seja santificado. Você nunca estranhou esse pedido? Deus já não é santo? Como que vai santificar o nome dele? Vai deixar mais santo o nome dele do que já é? Que estranho. Não é isso não. Isso tem a ver com revelação e reconhecimento da santidade de quem ele é. É isso que nós estamos orando. Então, se eu orasse esse pedido, em outras palavras, eu poderia dizer assim, Senhor, me ajude a honrar o teu nome hoje. Senhor, trabalhe em nós para que reconheçamos a tua grandeza. Isso que significa santificado seja o seu nome. Ou seja, Senhor, que o seu Espírito trabalhe de tal forma sobre mim hoje, sobre a igreja nessa cidade hoje, que todos os irmãos reconheçam que você é santo. Que haja não só um pronunciar do teu nome como santo, mas um revelar interior, que haja uma experiência, que os irmãos reconheçam que você é santo. Que os irmãos reconheçam que santo significa separado. Reconheçam que você é diferente de tudo. E que nessa cidade como um todo, não só os cristãos, mas todos os irmãos, reconheçam que você é santo. Que você se revele como santo. Que você se manifeste como santo. Santifica o teu nome. Mostra a tua glória. Faz com que eles vejam que você é diferente de todos os outros deuses. Entende? Então a gente começa orando preocupado com a fama do nome dele. Isaías 26, 8. No teu nome e na tua fama estão o desejo da nossa alma. O desejo, o anseio para que a fama do nome de Jesus, a fama do nome de Javé cresça. Muitas pessoas amaldiçoam outras pessoas ou brigam, usando o nome de Deus em vão. Então também é orar para que isso pare de acontecer. Para que as pessoas parem de usar o nome de Deus em vão. Que o nome dele seja considerado diferente de todos os outros. Porque o nome tem a ver com a identidade. Que o nome dele seja invocado em santidade, em louvores e jamais blasfemado. E as vezes ele é blasfemado entre os gentios por nossa causa. Eu posso orar dizendo, Senhor libere o teu poder para que o seu nome seja conhecido. Martin Lloyd-Jones orava, Senhor envia um avivamento que traga glória para Jesus. Tem tudo a ver com isso. Ok? O segundo pedido, venha o teu reino. Ou seja, orar para que o reino de Deus venha para a terra. Então, as vezes a gente fica sem saber muito qual é a diferença de igreja e de reino. A gente tem um pouco de dificuldade de entender isso. Mas basicamente, a igreja é o povo de Deus. O reino é a autoridade de Deus. Que esse povo experimenta, claro. Mas o reino, ele vai além da igreja. O reino está em todo o universo. Ok? A igreja está na terra. O reino se estende ou pode se estender por toda a sociedade. Ele não está limitado à igreja. O reino tem a ver com a autoridade de Deus. Então, sempre que a autoridade de Deus para reinar se manifesta em alguma área da sociedade. Sei lá, um filme que é feito. Uma transação financeira com honestidade. Um filme que é feito com padrões cristãos. Tudo isso tem a ver com o reino de Deus. Não está limitado a reuniões da igreja, a vida da igreja. Um cristão no banco, vivendo um estilo de vida na sociedade, no dia a dia. Que expressa os valores do reino de Deus. Ali está o reino de Deus. Não precisa ter um culto. Ok? Não precisa ter uma missa. O reino de Deus já está ali acontecendo. Ok? Então, o reino de Deus tem essa dimensão de manifestação da autoridade de Deus em todas as esferas da sociedade. Não limitado apenas à esfera do culto e da liturgia da igreja. Então, quando nós pedimos, Senhor, que no dia de hoje o teu reino venha, nós estamos pedindo por essa manifestação maior da autoridade de Deus. Deus já tem toda a autoridade. Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra. Mas uma coisa é Ele ter, outra coisa é ela se manifestar na nossa vida. Então, a autoridade de Jesus vai se manifestar amplamente quando Ele voltar. Vai se manifestar totalmente depois do milênio. Mas ela já pode ser manifestada realmente, de maneira parcial, não plena, mas real. Nós já podemos ver desde já a autoridade do reino de Deus se manifestando. E nós oramos diariamente para que isso aconteça. Nós devemos pedir diariamente para que essa autoridade traga impacto na sociedade, traga impacto na nossa alma, traga impacto na vida da igreja. Uma igreja pode estar vivendo fora da autoridade de Deus. Como? Quando ela não percebe os valores do reino de Deus. E começa a andar dentro dos valores mundanos. Então, até mesmo por uma comunidade, nós devemos orar. Senhor, venha o teu reino sobre a comunidade que eu faço parte. Venha o teu reino sobre a igreja dessa cidade. Que é a autoridade que o Senhor tem para reinar. se manifeste hoje aqui entre nós. Isso pode ser com cura, isso pode ser com santidade, em várias formas, várias áreas. Ok? O terceiro pedido. Que sua vontade seja feita. Seja feita a tua vontade. Então, eu creio que aí tem mais a ver com a obediência à vontade. E não só com a autoridade manifesta. Então, quando nós oramos para que a vontade de Deus seja feita na terra como no céu. Jesus, por exemplo, em João 14, definiu. Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. E vai invertendo várias formas. O meu mandamento é esse, que vos ame uns aos outros. Então, basicamente, sua vontade de ser feita tem a ver com essa obediência pessoal. Que que adianta eu querer ter um ministério que quer impactar o mundo com o reino? E a obediência no meu coração, na minha vida, não é vivida. Que adianta eu querer que Deus levante apóstolos e profetas? Restaure a igreja? Levante a igreja gloriosa quando eu, pessoalmente, não sou afetado com a vontade de Deus na minha vida. A vontade de Deus não é só cósmica, não é só um plano eterno, também é muito pessoal. Tem a ver com a minha vida. E isso significa duas coisas. Primeiro, os mandamentos de Deus serem vividos. Mas também, Deus nos dá, poderia dizer assim, mandamentos pessoais. Sabe como é que é mandamentos pessoais? Quando Ele te chama para algum serviço. Quando Ele fala alguma coisa específica ao seu coração. Que tem a ver com você e não tem a ver com os outros. Nós também devemos pedir que isso aconteça. Na nossa vida, no dia a dia, tem coisas que Deus quer falar conosco. Que, como a Elisa falou, outros podem. Você, pela graça de Deus, não. São coisas que Deus fala com você pessoalmente. E você pede, Senhor, que sua vontade seja feita na minha vida hoje. Amém? E a segunda parte desses pedidos é quando nós oramos pelas nossas necessidades. Ali é o número 3, ok? Tem gente que não gosta de que a gente ore pelas nossas necessidades, como se... Não, eu não quero nada para mim não, querido. Eu quero tudo para Deus. Tem gente que é tão humilde, tão humilde, tão humilde, que ele deveria de orar para Deus dar um pouco de orgulho para ela. Porque ela é tão humilde, mas é uma falsa humildade. Ok? Eu não quero nada para mim. Eu quero sim, eu quero tudo que Deus disse que eu tenho que querer. E Ele disse que eu tenho que pedir essas três coisas aqui. Que são pedidos na área espiritual, relacional e física. O primeiro pedido em relação a minha área necessidade física. Que é o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, uma oração por provisão diária. Quem dera, né? Eu queria muito orar assim. O pão nosso de cada mês. Nos dê a cada mês, Senhor. Tipo assim, todo dia 30. Manda o pão que dura o mês inteiro. O Senhor podia mandar, na verdade, no dia 1º de janeiro, um pão que durasse o ano todo. Dinheiro, provisão, tudo. Mas Ele não curte isso. Ele quer que seja todo dia. O mal de cada dia. Cada dia, provisão diária. Não é provisão mensal. Nem provisão anual. Ok? É provisão diária. Nós diariamente pedimos que o Senhor traga provisão. Isso não significa que eu não vou trabalhar. Não é porque Deus vai enviar provisão, então eu não trabalho. A Bíblia diz que quem não trabalha, não come. Então, em nenhum momento a oração por provisão diária significa não trabalhar. Pode significar ganhar força para acordar de manhã, para ir trabalhar, para ganhar dinheiro, para ter o pão. Então, Deus traz provisão através de duas coisas na nossa vida. Ele traz a provisão sobrenatural, mas Ele também nos coloca em circunstâncias para que a gente trabalhe e tenha dinheiro e tenha provisão. Então, as duas coisas estão sempre unidas, não é uma coisa ou outra. Então, eu tenho que pedir que Deus supra a minha necessidade, mas Ele pode suprir minha necessidade me habilitando a trabalhar e me colocando em oportunidades de trabalho. É um jeito. Não é só que, oh Deus, envia o pão. Não. Eu peço que Ele envie o pão e trabalhe pelo meu pão. Por quê? Porque está cheio de gente que trabalha pelo pão e não consegue ter. Eu preciso de provisão e de poder sobrenatural para que o meu trabalho não seja colocado num saco furado. É claro que a administração financeira também está envolvida aí. Ser zeloso com o meu dinheiro também está envolvida aí. Mas, mesmo assim, eu tenho que pedir ao Senhor a provisão diária. Eu trabalho, mas eu oro. Eu faço as duas coisas juntas. Alguma pessoa falou, eu trabalho como se tudo dependesse de mim, eu oro como se tudo dependesse de Deus. Ok? O próximo pedido. Perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, um pedido por perdão. Que está muito focado em pedir perdão a Deus, principalmente. Mas também inclui perdão aos irmãos. Primeira coisa que você tem que entender. Esse versículo não está dizendo que o fato de eu orar faz com que eu seja perdoado. Ah, porque eu orei, eu fui perdoado. Também não diz que o fato de perdoar os irmãos faz com que eu seja perdoado. Por quê? Porque isso é uma grande heresia se você falar. Porque a nossa justificação é pela fé e não pelo perdão que eu dou para as pessoas. O meu perdão dos pecados, primeiro João vai falar isso. Se eu confessar os meus pecados, eu vou ser purificado. Então não tem a ver com perdoar os irmãos. Se eu perdoar, ele não está dizendo assim. Senhor, perdoe minhas ofensas, porque eu já perdoei todo mundo que eu ofendi. Então agora você já pode me perdoar. Entende? Você tem que conferir a Bíblia com a Bíblia. Você não pode pegar um versículo isolado e destruir todos os outros versículos como se eles não valessem nada. Você tem que pensar eles no contexto de toda a Bíblia. É óbvio que as coisas estão relacionadas aqui. É óbvio que há uma relação entre perdoar os irmãos e eu ser perdoado. Mas a relação não é que depois que eu perdoar os meus irmãos, então eu vou ser salvo. E se eu não perdoar os meus irmãos, eu vou para o inferno. Não está dizendo isso. Em primeiro lugar, essa oração é uma oração que um discípulo do Senhor faz. Então não é que eu tenho que orar todos os dias, para ser perdoado todos os dias, porque eu tenho que fazer isso. Como se todos os dias eu fosse ser ressalvo. É que eu não estou garantindo minha salvação. Eu vou garantir mais um pouquinho hoje. Me perdoa aí. Ui, fui salvo de novo hoje de novo. Perdoa de novo. Não é isso. Você está seguro na sua salvação. Porque você foi tirado de uma posição de estar em Adão e foi colocado em Cristo. Mas agora você está desenvolvendo um relacionamento com o seu pai. E é esse perdão, um perdão relacional que está envolvido aqui. Ou seja, se você não pede perdão a Deus pelos seus pecados, sua comunhão com Ele é prejudicada. Algumas pessoas vão pensar, principalmente quando lê o livro de Hebreus, vai pensar assim, Nossa, eu acho que eu nunca mais vou pedir perdão a Deus. Porque o sacrifício dEle perdoou todos os meus pecados. Heresia. O sacrifício dEle não perdoou todos os seus pecados. Você foi justificado pela fé. O perdão dos pecados só acontece depois de arrependimento. Ok? Ah, já estou perdoado, não preciso pedir perdão. Ei, Jesus falou para pedir perdão. Você precisa pedir perdão constantemente. Porque senão sua comunhão com o pai é afetada. E conforme isso vai acontecendo, você também vai deixando de perdoar os outros. Eu perdoo as pessoas na medida que eu tenho a revelação do quanto eu fui perdoado. Que tem muito a ver com uma outra passagem, que é aquele homem que foi perdoado e não perdoa os seus companheiros e começa a bater neles e exigir deles que eles paguem ele. Essa pessoa está cega para o que Deus fez. E talvez, algumas pessoas vão dizer, que essa é uma das provas que talvez ela nunca foi de fato perdoada. Talvez uma das provas que de fato ela nunca foi salva. É porque ela não está perdoando. Mas, você tem que entender, que conforme eu tenho revelação do quanto eu sou perdoado, da generosidade do pai, eu consigo perdoar os outros. E se alguém está em alguma situação que não consegue perdoar outro, essa pessoa está com problemas na comunhão dela com Deus. Com certeza. Certamente. Então, quando eu oro, Senhor perdoa as minhas ofensas ou dívidas, eu digo a eles, Senhor, eu pequei nessa área, eu pequei nessa área e eu confesso a Ti agora. Peço perdão. E eu também posso orar, Senhor. E o irmão fulano e pessoa fulana e tal, eu também quero liberar perdão para essa pessoa. É simplesmente isso. Pedir perdão ao Senhor. E também perdoar se alguém me ofendeu. Diariamente. Ou seja, querido. Não quer dizer que você tem que pecar todos os dias para valer essa oração. Mas significa que você nunca deve se achar tão bom. Tão perfeito. Tão reto. Que você não precisa pedir perdão ao Senhor mais. O último pedido. Não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Eu acredito que não são dois pedidos, ok? Eu acredito que é um pedido só. Só que ele é visto de duas formas diferentes. É isso que eu entendo. Quando ele fala, não nos deixe entrar em tentação, eu acredito que significa a mesma coisa de livra-nos do mal. Já tem muita discussão sobre isso na igreja. Porque ele fala lá em Mateus 4 que Jesus foi guiado ao deserto para ser tentado. E a Bíblia inglesa fala, não nos guie a tentação. Então, dá uma impressão como se Deus quisesse fazer algo ruim comigo. Mas a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Ok? Então, o que ele está dizendo com não nos deixe entrar em tentação, é a mesma coisa de livra-nos do mal. Ele não está falando aqui de uma tentação básica, que você, pá, um dia está passando na rua, e você olha alguma coisa, pensa alguma coisa. Não. Existem momentos onde a tentação toma uma dimensão grande sobre a nossa vida, que é diferente dos demais momentos da nossa vida. Ok? E é esse tipo de tentação que Jesus está falando. São tentações que são energizadas por demônios. São momentos onde você está fisicamente mal com alguma coisa, talvez com fome, talvez com sede, talvez depressivo, talvez triste, talvez irado. Então, você já está pessoalmente mal. E você é colocado numa circunstância propícia para você pecar. E algum espírito vem e energiza o seu corpo ou das outras pessoas ao seu redor, ou daquela situação, e começa a trabalhar na sua mente, e mexer em você, pá, você peca. É diferente. Não é uma tentação normal aqui. É o que a gente pode chamar de uma tempestade de tentação. É uma coisa pior. É mais ou menos o que Jesus passou no deserto. É um pouco pior do que você está vendo normalmente. Eu queria mostrar uma passagem para você. Duas, pelo menos. Mateus 26, 41. Mateus 26, 41. Mateus 26, 41. Mateus 26, 41. Diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Qual é o contexto aqui? Eles iriam negar o Senhor. O Senhor Jesus ia ser preso, e eles iriam ser dispersados. Ele está falando, orem. Orem porque nós estamos chegando num momento difícil. Orem porque nós estamos chegando num momento onde os demônios vão atuar muito forte ao nosso redor. Olhem para que vocês não entrem, ou não caiam, ou não tropecem nessa situação. Um outro versículo está em Lucas 22. Vamos olhar lá. Lucas 22, versículo 31. Simão, Simão. Satanás vos pediu para peneirá-los como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não esmoreça. Quando te converteres, fortalece teus irmãos. Olhem o versículo 40. Ali chegando, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. Então, é um nível diferente de tentação. E existem orações que a gente pode chamar de pré-tentação. É buscar um fortalecimento no Senhor, para que se um dia esses momentos chegarem, eu seja fortalecido e não caia. Porque esses momentos virão. Olhem Mateus capítulo 4. Deixa eu te mostrar algo. Não, não é o de Mateus, é a tentação, mas acho que é de Lucas. Vamos olhar em Lucas. Lucas 4, 13. É o mesmo momento, mas eu quero, em Lucas tem um termo. Lucas 4, 13. Tendo o diabo acabado todo tipo de tentação, afastou-lhe dele até ocasião oportuna. É disso que eu estou falando. Existem ocasiões oportunas, aonde a tentação toma uma dimensão maior sobre a sua vida, do que aquela tentação corriqueira, diária. E você precisa constantemente estar em oração, pedindo ao Senhor, livra-me do mal. Não é René? Oh Deus, todos os demônios não é? Livra-me do mal. O mal, você não tem que ficar sendo PHD em mal. Você tem que ser PHD na bondade. Você simplesmente pede, Senhor, me livre da tentação. Senhor, eu não quero entrar em tentação. Me livre dessas enrascadas, desses momentos. Livra-me do ataque dos demônios, Senhor. Ok? Livra-me do mal. Então, nós temos esses seis pedidos da parte de Deus. Nós oramos, em primeiro lugar, pedindo pela glória dEle. Que assim como na terra, que seja no céu, que seja na terra como no céu. O Seu nome seja reconhecido e visto como santo. O Seu reino, Sua autoridade manifesta entre nós. Sua vontade seja feita na nossa vida. Nós oramos para que diariamente Ele nos sustente. Que diariamente Ele nos perdoe. E diariamente nós perdoamos os irmãos. E que diariamente Ele nos livre desses momentos de tentação. Nos livrando constantemente do mal. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar então para encerrar esse momento. Senhor, muito obrigado por Sua palavra. Eu peço, em nome de Jesus, que você marque os nossos corações com essas orações que o Senhor fez. Marque os nossos corações agora, Pai, em nome de Jesus. Ensina-nos a orar, sim. Como o Senhor ensinou os Seus discípulos, pedimos que o Teu Espírito esteja nos instruindo a orar como agrada ao Senhor. Senhor, marque o nosso coração com esses seis pedidos que o Senhor fez. Ensina-nos a desenvolvê-lo na nossa vida e nesses dias, Pai. Guarda-nos debaixo da Tua mão. Guarda-nos nessa noite debaixo da Tua unção, Pai. Em nome de Jesus. Amém.